Vou apoiar a doutora Idália porque já a conheci há uns anos e como ser humano acho que nunca me voltou a cara e isso para mim conta, não é? E a nível de como ela foi vereadora da cultura na Câmara acho que pouca gente em Santarém tem a competência dela para tomar conta das coisas.